Oi minhas arboletinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou ótima, graças a Deus. Sejam muito bem-vindas e bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve, dá uma olhadinha nos conteúdos anteriores que eu tenho certeza que você vai amar. E não esqueçam de já ir curtindo, comentando e compartilhando com o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Quando vocês fazem isso, o YouTube entende que meu conteúdo é bom e ele começa a sugerir os meus vídeos para mais pessoas, consequentemente o nosso canal vai crescendo. Então eu conto muito com a ajuda de vocês para que isso aconteça, tá certo? No vídeo de hoje, minha gente, vai ser um vlog bem assim, do nada. E eu gosto muito de gravar esse tipo de vídeo que é assim, do nada, sabe? Inesperado. Acho que são os melhores, os mais autênticos, né? Não planejei nada. E aí eu vou gravar um pouquinho do meu dia para vocês, no caso da minha tarde, né? Do restante do meu dia, porque já vai dar umas 4 horas da tarde. E eu tô aqui de bobeira, aqui em casa. Acabei de sair do banho, ó, como vocês podem ver. Acabei de sair do banho agorinha mesmo. E eu vou cuidar um pouquinho da minha pele. Aí eu disse, tô aqui de bobeira, sem fazer nada. Vou gravar um vlog para o pessoal, caso que não saia agora. Às vezes eu dou uma enganchada para falar com vocês, né? Já perceberam? Aí pronto, minha gente, saí do banho agorinha. Tô aqui, ó, com o vestidinho. Toda fresquinha. Vou passar uma argila no rosto. Não tem nada melhor, né, minha gente, do que a gente se cuidar. Eu nem finalizei o meu cabelo ainda direito. Só passei creme, botei ele para trás. E é isso, vou gravando aí um pouquinho para vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem e que vocês assistam até o final. Meus amores, antes de aplicar a argila, deixa eu machar para vocês. Durante o banho, eu usei esse gel de limpeza hidratante facial, tá? Da L'Oreal, ó. Eu gosto muito dele, eu sinto que realmente ele limpa muito bem a pele. Então, durante o banho, quando eu estava lavando o cabelo, tudo certinho, eu também já apliquei esse sabonete aqui no meu rosto, tá bom? E eu já preparei aqui a argila. A argila que eu vou usar é a argila branca. Eu não fiz muito, ó. Fiz bem pouquinho, porque é só para passar no rosto, né, minha gente? Então é isso, eu vou aplicar aqui com vocês. Vou pegar assim com a mão mesmo. Ó, e ainda vai sobrar. Porque como é só no rosto, ainda vai sobrar. Então eu vou aplicando aqui em todo o rosto. Eu nunca fui, sabe, minha gente? Uma pessoa de cuidar muito do meu rosto. Nunca fui mesmo. Mas ultimamente eu estou fazendo isso. Na verdade, eu estou me cuidando mais, né? No geral, não só o rosto. Estou tendo mais cuidado comigo mesma, sabe? Aí... Estou cuidando mais do rosto também, consequentemente, né? Ó, eu vou aplicando. Ui, chega geladinho. Estão gostosinho. De passar no rosto. E eu estou muito assim, sabe? Eu estou uma pessoa... Eu não era muito preocupada com coisa de saúde e essas coisas. Para mim, eu era uma pessoa muito desleixada. Eu sempre fui muito assim. De não me importar muito, sabe? Mas agora... Eu estou me importando mais. Estou querendo fazer mais exames. Né? Para ver como é que está a minha questão da saúde. Cuidando mais do rosto. Cuidando mais do cabelo. Porque a gente sem a gente não é nada, né minha gente? A reflexão. A gente precisa da gente, né? As pessoas que a gente ama também precisam da gente. Precisam que a gente esteja bem. Ó, ainda sobrou. Pronto. Apliquei aqui no meu rosto. Fala em negócio de saúde. Deixa eu falar aqui para vocês. Eu passei uns dias aí, né? Sem postar a vida. Ainda sobrou, minha gente. Está vendo? Ainda bem que eu não fiz mais. Eu passei uns dias aí sem postar a vida. Porque eu estava sentindo uma dor de barriga. Não é uma dor de barriga, minha gente. Uma dor no pé da barriga. Estava sentindo essa dor muito forte. No pé da barriga, sabe? Aí eu não estava me sentindo muito bem. Não era uma dor que ficava frequente. Mas de vez em quando vinha essa dor bem forte no pé da barriga. Aí eu peguei e fui para a UPA. Fiz uns exames lá e tudo. Porque eu já estava com medo, né? De ser alguma coisa grávida. Eita, grávida. Está repreendido? Grave. Você correu nem o risco, viu, minha gente? De ser... Falei do nada. De ser alguma coisa grave, né? Apendicite. Ou... Meu irmão já teve apendicite. Quase que ele morreu. Ou então infecção urinária e tal. Mas na verdade era porque eu estava com o intestino muito preso. Aí por isso que eu estava sentindo essa dor. Mas agora eu estou melhor. Já estou tomando medicamento e tudo. Então por isso que eu dei uma sumidinha, tá? Quando eu sumo assim, vocês já sabem o que é. E é isso. Eu vou esperar agora secar. E vou tirar essa máscara aqui, né? Do meu rosto. A argila do meu rosto. E depois eu volto aqui com vocês, tá bom? Meus amores. Como vocês podem ver, eu já tirei a argila do meu rosto. Ó, eu estou aqui com o meu rosto bem limpinho. O rosto de bebê. O rosto de princesa. Para fazer jus, né? A mim. Enfim, eu não esperei a argila secar toda, tá? Secar totalmente no meu rosto. Eu tirei antes disso. Dica da minha amiga Aninha. Já fica a dica aí para vocês, tá bom? Por quê? Porque eu não sei. Mas a minha amiga sabe. Confia. E é isso. Inclusive, um beijo Aninha para você. Que eu sei que você assiste meus vídeos. Minha gente, eu acho que é a primeira que assiste meus vídeos. Que comentem aqui tudo. Pense numa amiga top, viu? Enfim, aproveitei. Finalizei o meu cabelo, ó. Finalizei daquele jeito mesmo. Que eu sempre finalizo. Não é novidade para ninguém, né? Vocês que já me acompanham aqui. E foi com o creme, meu Deus, que eu finalizei. Cadê? Foi com aquele creme, hein? Ai, minha gente. Esqueci. Ele não está aqui. Deixa eu ver se eu acho o creme. Que eu finalizei o meu cabelo, viu? Pera aí. Foi com esse daqui, ó. Com um milagre. Inclusive, ele já está no fim, né? Acho que não dá para usar ele sozinho. Nem dá a próxima vez. Tenho que usar com alguma coisa. Então, é isto. Por enquanto. Vixe, a iluminação ficou péssima aqui. Por enquanto. É isso. Estava gravando aí tudo para vocês. Minhas borboletinhas. Eu já lavei os pratos. Ó, o fogão está limpinho. Os pratos estão ali. Só falta guardar. Aqui, eu cozinhei ovo para a Julie. Que ela gosta de ovo cozinhado. Ou então, de ovo frito. Quando eu frito, eu frito sem maionese. Eita, sem maionese. Sem manteiga. E sem sal. E cozinhado, normal. Aí, está aqui. Faz tempinho que eu cozinhei. Está esperando esfriar totalmente. Porque aí, eu boto junto da ração dela. Aí, eu cozinhei dois ovos. Vou guardar os pratinhos. Deixa eu fechar aqui. E o meu irmão inventou de fazer um bolo. Vai ou não vai, ele inventa alguma coisa, minha gente. E dá certo ver as coisas dele. Vou nem falar muito para não dar errado o bolo. Não presta não. Fica abrindo, né, minha gente. Aí, ele decidiu fazer um bolo. Da outra vez que ele fez um bolo, ficou uma delícia. Ficou muito bom. Aí, ele faz o bolo. E eu vou fazer o recheio. Já disse, eu faço o bolo, tu faz o recheio, né. Eu disse, é. Porque ele não sabe bem não fazer o recheio. Aí, eu já separei aqui. Para quando o bolo sair, eu vou fazer o recheio, né. Scal. Creme de leite. E leite condensado. E eu amo esse leite condensado dessa marca. Gosto muito mesmo. Pronto. Aí, quando o bolo sair, eu vou fazer um recheio. Já coloquei aqui, ó. Os ingredientes para fazer o recheio. Vou ligar o fogo agora. E só mexer, minha gente. O bolo nem inchou. O bolo ficou bem murchinho. Eu vou mexer aqui. Quando eu colocar no bolo, eu mostro para vocês. Viu? Para eu não derrubar esse aqui. Porque um amor, eu estou mexendo. A outra, eu estou segurando o celular. Aí, eu nem para derrubar, nem para engravar aqui. Certo? Quando eu for colocar no bolo, eu mostro para vocês. Deixa eu mostrar para vocês. Botei até o flash aqui para vocês verem melhor como o bolo ficou. Tá? O bolo solou um pouquinho e também nem inchou muito, minha gente. Aí, a gente sempre separa assim, ó. Porque a minha mãe não gosta de bolo com recheio. Ela gosta de bolo para tomar com café. E a gente gosta de bolo recheado. Aí, ficou assim. Meus amores, eu estou aqui comendo bolo. Está uma delícia. E se essa não for a melhor hora, eu não sei qual é a melhor hora. Amo. Meu copinho de água. Eu voltei no descartável, né? Para não sujar. Não dá para a minha barriga. Estou com barrigão, né? É bosta. É não, minha gente. É porque eu estou com a barriga grande, minha. Não dá para a minha barriga grande. Não dá para frente, para frente. Ombro e o cabeça... Toma, toma. Toma, toma. Para frente, para frente. Ombro e o cabeça se enrola. Toma, toma. Um, dois, três, cinco. Me dá? Me dá, linda? Me dá, linda? Ô, Juju. Me dá? Olha, ela acabou de comer a ração dela que eu coloquei. Com o ovo que ela ama. Comeu tudinho. Me dá, princesa? Tô sentada aqui no chão agora. Vou brincar um pouquinho com ela. Ela tá suja, minha gente. Vou levar ela no pet shop esses dias. Aí eu tô brincando um pouquinho com ela. Daqui a pouco eu vou sair. Que eu vou me encontrar com a mãe lá no supermercado. Que ela vai comprar umas coisinhas aqui pra casa. Aí eu vou me encontrar com ela lá. Tô esperando o meu pai. Que o meu pai que vem me buscar. E a gente vai se encontrar com ela lá. Porque ela já foi direto do trabalho. Aí por enquanto eu tô brincando com a minha bebê. Minha bebê. Me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Me dá, princesa. Ah, minha gente. Me dá. Me dá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha gente, dá pra fazenar as coisas gravando, viu? Olha a minha mãe maravilhosa. Olha, minha gente, eu nem tô gravando muito aqui com vocês. Tô carregando o carrinho. Tô aqui, ó. Aqui não tá muito cheio, não. Minha mãe de hoje que reclama do preço das coisas. Minha gente, tá tudo muito caro, misericórdia, minha gente. Como as coisas tá caras. Essa parte, pra mim, é a melhor parte, minha gente, olha. Das frutas e verduras. É a parte que eu acho mais bonita do supermercado. Minha irmã e minha mãe. A parte mais gostosa mesmo do supermercado. Minha gente, eu vim aqui agora. Eu vou pedir um quilo e meio de salsicha. Antigamente, amanhã eu comprava aqueles fardos, né? De salsicha, só que, meu gente, tá muito caro as coisas. Misericórdia. Aí eu tô aqui, ó. Esperando que o rapaz tá atendendo. Aí daqui a pouco eu peço. Vou pedir agora. Ó, já tô com outro carrinho. A gente separou algumas coisas que eu vim. Já tava cheio. Aí agora eu vou pesar umas frutas que a gente pegou. Já tô aqui na fila, minha gente, ó. Comprei coxinha. Tô aqui esperando. Já estamos em casa faz tempo. E agora vamos comer lasanha com batatinha. Minha gente, ó. Aqui é tudo dividido. Eu e meu irmão, a gente divide tudo. Tem que dividir tudo certinho. Vocês precisam ver, viu? Tem que ser no meinho. E só a gente que ama é dia de compra. Que a pessoa come tanto nesse mundo da minha gente. Agora eu vou comer. Daqui a pouco eu vou tomar banho pra dormir. Meus pais já foram dormir já. E é isso. Meus amores, já é mais de meia noite. Todo mundo já tá dormindo. E eu tô aqui penteando a Julie. Ó. Esse é o melhor horário pra pentear ela. Porque ela fica quietinha, né? Ela tá com sono. Ela fica quietinha. Aí eu vou penteando, minha gente. Aí tem lugar que eu vejo que tá com nó. Aí às vezes dá pra tirar com pente. Ela tem um penteinho dela. Mas eu prefiro esse. Ou então a escova. Eu acho que machuca menos. Aí... É... Era o que, meu Deus, que eu tava falando. Aí quando eu vejo que dá pra tirar o nó, eu tiro com pente. E quando não dá, eu pego e tiro com a tesoura. Ó. Tô aqui penteando ela. Ela tá bem quietinha. Tá dormindo, morrendo de sono. Ela já passeou com o meu irmão. Tá? Eu nem filmei muito pra vocês. Muita coisa. Quando a gente chegou, né? Aí... Eu daqui a pouco, quando terminar de pentear ela todinha, eu vou tomar um banho. E dormir. Mas por enquanto eu tô aqui. Eu tô assistindo essa série. O nome da série é Recomeço. Não é que nem o resto da Itália. Tem um lance norte-sul. Eu tava assistindo o Vandinha. Aí agora eu tô assistindo essa Recomeço. Enquanto eu tô aqui penteando ela, eu tô assistindo a série. E pronto, meu gente. Daqui a pouco eu vou dormir também. Meus amores. Eu já tô morrendo de sono. Olha a minha situação. Já tô morrendo de sono, minha gente. Já tomei banho. Banho de gato, né? Só me molhei. Só pra não dormir suja. Aquele banho que você entra no chuveiro e sai. Enfim, o que vale é o que importa, né, minha gente? Aí eu coloquei esse bebidãozinho aqui, ó. Deixa eu ajeitar a câmera. Tá todo mundo aqui já dormindo. Só eu que tô acordada. Todo mundo literalmente, ó. Até a Aju tá dormindo. Viu a acordada? Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou... Não tenho mais nada pra gravar hoje pra vocês, né? Vou ficar assistindo a minha série até pegar no sono, até dormir. E amanhã eu gravo mais pra vocês, tá bom? Amanhã eu gravo mais alguma coisa pra vocês. Então eu não vou finalizar o vídeo por aqui, tá vendo como eu tô dedicada? Querendo gravar várias coisas pra vocês. Então, se você chegou até aqui o vídeo e ainda não curtiu, já curtei a blogueira de vocês, tá certo? Então, minha gente, é minha cara. Olha pra minha cara. E é isso, minha gente. Agora eu vou assistir um pouquinho. Eu acho que eu nem vou aguentar muito tempo assistindo. E vou pegar no sono. Amanhã eu falo mais com vocês. Nem que eu apareça amanhã à tarde, amanhã à noite. Mas amanhã eu apareço. Vou mostrar alguma coisa pra vocês, tá certo? Então, é isso. Boa noite. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã. Meus amores, boa tarde. Atualizando vocês, né? Minha gente, infelizmente, não foi dessa vez que o Brasil ganhou, né? E assim, quase que eu choro, quase que eu choro. Mas eu lembrei que eu estava maquiada. Inclusive, eu tinha esquecido que eu tava gravando um vlog aqui pra vocês. Mas eu vou atualizar vocês de tudo, tá certo? Durante o dia, eu só assisti o jogo do Brasil mesmo. Assisti aqui em casa, no sofá. Então, assim, foi nada demais, tá? Normal. Minha mãe não tá em casa. Minha mãe saiu com os amigos dela pra um barzinho. Meu pai também saiu, tá? Aqui na casa de um colega dele. Assisti o jogo lá. Eu assisti o jogo aqui, bem dizer, sozinha, né? Aqui em casa. Então, não tinha muito o que gravar pra vocês. Meu irmão também assistiu assim um pouquinho, mas depois saiu. Agora eu tô só em casa. Atualizando vocês novamente, né? E vamos lá. Eu tomei banho. Finalizei o cabelo. Sequei o cabelo com difusor. E já comecei a dar volume nele. E eu vou falar um pouquinho sobre o volume do meu cabelo aqui com vocês. Por que que eu tô me arrumando, né? Ó, como vocês podem ver, ainda não comecei a me arrumar, mas eu começo primeiro pelo rosto e pelo cabelo, né? Que é o principal. Principalmente pelo cabelo. Aí, tem uma pessoa, a Adri, né? Que me acompanha aqui faz tempo. Tanto no YouTube, quanto no Instagram. E ela pediu pra eu fazer um vídeo aqui no canal. Mostrando como é que eu dou volume no meu cabelo. Eu não tô muito na vibe que eu tava antes, assim, de muito, muito volume. Mas eu gosto muito de volume. Então, assim, eu às vezes tô gostando de volume. Às vezes eu prefiro definição. E assim vai, né? Eu tô nessa vibe, assim, às vezes eu quero volume, às vezes eu quero definição. E hoje, eu quero volume no meu cabelo. Hoje eu quero assim. Sabe? Aparecer. E, minha gente, vamos lá. É a primeira coisa que eu faço, né? Eu primeiro finalizo meu cabelo. Quando eu quero meu cabelo muito arrumado. Muito arrumado mesmo, assim. Quero ele lindo. Eu finalizo meu cabelo do jeito que eu sempre finalizo. Eu faço meio que uma texturização. Texturização que fala... É, eu acho que é. Faço uma fitagem. Não é texturização, não. É fitagem. É, eu faço uma fitagem com os dedos, né? Como eu sempre faço aí, que vocês já sabem. Que eu finalizo meu cabelo. Depois, eu seco meu cabelo com difusor. Aí, eu vou passando difusor. Até o meu cabelo ficar mais ou menos seco. Não totalmente seco. Depois disso, eu passo o secador. E vou fazendo esse movimento assim, ó. Puxando com os dedos. Aí, depois de tudo, eu passo o pente-gafo. É basicamente isso. Tipo, meu cabelo já está... Vamos dizer... 95% seco. Sabe? Não tem mais o que secar ele. Só que o secador, ele ajuda a dar volume no cabelo. Então, eu vou passando o secador. E vou puxando. Vou fazendo esse movimento. Tá vendo? E além de tudo, o cabelo cachado, ele encolhe muito. E quando eu faço esse movimento puxando o cabelo... Agora sim, minha gente. Não pode ter medo do frizz, né? Aí, quando eu faço esse movimento assim, puxando o cabelo. Eu vou desgrudando ele da raiz. Aí, também vai aparecendo mais o comprimento do meu cabelo, tá? Sobre a make que eu fiz, ó. Foi uma coisa bem clean. Bem básica. E eu vou pra um barzinho com minhas amigas, tá? Vou pra um barzinho. Curtinho um pouquinho. Finalzinho da tarde, da noite. Então, é isso. Eu agora vou só dar mais volume no meu cabelo. Acredito que eu vou pintar minha unha. Acho que vai dar tempo. Porque eu não estou gostando dessa cor. E a unha do pé também, que está feinha. E é isso, minha gente. Vai ser basicamente isso. O look, eu acho que eu já sei qual look que eu vou. Tá? Estou pensando ainda. Mas eu acho que eu já sei. Eu vou... Eu acho, né? Eu vou com essa calça laranja. Se eu mudar, eu atualizo vocês. Essa calça laranja. Eu não sei o que eu vou ainda nos pés. Se eu vou com rasteirinha. Ou se eu vou colocar um saltinho branco. Tá? Eu acredito que a gente vai sair daqui umas 4,5, 5 horas. Porém, né? Pode ser que alguma coisa traze. E a gente chegue lá mais tarde. Aí, se a gente sair ainda cedo, eu vou botar um óculos. Se não, eu vou sem óculos mesmo, tá? E esse topzinho aqui branco, que combina com tudo. É tipo um topzinho faixa. E é basicamente isso. Uma bolsinha e tô pronta, né, minha gente? Que também não é nada de mais não. A gente só vai pra um barzinho, se divertir um pouquinho. Então, é isso, meus amores. Viu? Agora eu vou só terminar de ajeitar esse cabelo. E eu vou gravar aí um pouquinho pra vocês. Ó. Deixa eu pegar aqui o secado. Aí eu venho aqui, ó. Tá vendo? Vou botar na tomada. E eu vou fazendo esse nó que vem daqui. Boto no máximo e vou fazendo isso em todo o meu cabelo. Até eu achar que tá bom. É basicamente assim que eu dou volume no meu cabelo. Depois eu vou fazer um vídeo específico dando volume no cabelo. Porque a Dri me pediu. Inclusive, se você, Dri, tiver assistindo esse vídeo, um beijão, tá certo? Então, minha gente, o vídeo já tá muito longo. Depois, quando eu tiver arrumado, eu apareço. E só, deixa eu falar só uma coisinha mais pra você, né? Que eu falo mais do que a mulher da cobra. Minha gente, olha essa pele. Não é porque eu fiz, não, né? Mas, minha gente do céu, eu amei a base da Mari Maria. É assim, perfeita. A pele fica muito linda demais, sério. De verdade, a pessoa fica parecendo uma princesa, uma boneca. Parece pele de mentira, olha isso. Enfim, minha gente, quando eu tiver arrumadinha, eu mostro pra vocês. Talvez eu grave assim um pouquinho pra vocês lá no barzinho, tá bom? E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.